Minha, já tá na hora de nós irmos pra casa, não falava que machucava as costas dele. Pessoal, esse foi o primeiro papel higiênico. Verdade, na minha época o papel higiênico foi o sabugo primeiro. Então, primeiro a gente passava o vermelho bem passadinho. Pessoal, depois, né, a gente pegava o branco e passava o branco pra ver se estava bem lindo. Agora, eu vou dizer pra vocês, vai que alguém precise hoje de noite ver gente que tem aqui, a gente não sabe. Mas ninguém precisa se preocupar, porque ali no banheiro tem. Bom, passados alguns anos, eles conseguiram também a semento do trigo. Eles diziam em formento. E o trigo tem que ser plantado no início do inverno, porque ele precisa de boas geadas pra abrir bem o pé. Os italianos diziam que eles queriam desbarir, o pé. Olhem aqui, ó, o único grãozinho de trigo, né, foi lançado no sol e germinou. Mas apareceu uma hasta só dessas aqui. Agora, como deu a geada no tempo certo, ela disse que ele desbariu, o pé, isto é, ele perfiou. Porque se faz hora de fazer o primeiro nozinho, ele estraga, não dá produção nenhuma. Como deu a geada no tempo certo, deu uma boa produção, ó. Um grãozinho só. Quando chegava o verão, os trigo estavam prontos pra serem colhidos. Aí eles cortaram a haste, ou a folicina. Os italianos dizem césola ou mescora. Cortaram, deixavam na roça secando, quando estivesse bem seco, juntaram com as inspeções. Cortaram, deixavam na roça secando, quando estivesse bem seco, juntaram com as inspeções.